Meca é pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Pokémon Black 2 No último episódio pessoal, enfrentámos e conseguimos derrotar a Elite Four Katelyn Sobrando assim mais 2 Elite Fours para derrotar E neste episódio vamos então aqui entrar nesta salinha e ver que coisas poderão acontecer Por acaso não me lembro sinceramente quem é que está nesta sala Vamos ver se está... Olá Uau, isto é... Ah é este, eu pensava que este estava na outra sala Ok, no worries, vamos então tentar derrotá-lo Este gajo é Dark Type Dark Type convinha ter... Acho que o Crunch não é Effective Damn, o que é que era vantajoso contra Dark Type? Hum, por acaso agora não sei Pá, mas nada que o expressivo não possa resolver, não é? Com uns quantos Fire Punches E bora lá então ver se este gajo era o Grimsley... Acho que era assim que se chamava, não era? Exatamente, o Grimsley, bora lá Derrotar então o Grimsley Grimsley vs Dak Costa Exatamente pessoal, é a terceira batalha aqui na Liga Pokémon e vamos lá ver como é que corre esta Ele tem 4 Pokémon também, vai começar com o Liepard Podia ter começado com o Hulk também Mas não faz mal, vamos então com o Expressivo O Expressivo vai dar sweep nestes gajos todos que eu tenho a certeza Até mais 10 níveis O Expressivo ficou muito bem treinado Vamos a um Super Power, por que não? Fake Out, ok, na próxima eu não vou conseguir batalhar Fiquei flinched Vamos já dar o Super Power novamente E Super Power, creio que vai ser o One Need Kill Obedece à lei da vida Obedece à lei da vida, obedece à lei da vida E obedeceu muito bem o Expressivo One Need Kill Liepard foi à vida, exatamente E Max nível 61 também Uh, o Max já está a passar toda a gente Crocodile, ok, o Crocodile eu posso usar o da Concha O da Concha ainda não se estreou nesta Liga Pokémon Por isso é agora a altura certa Bora lá da Concha Vamos lá então vencer este Crocodile Que o teu ataque de água é super efectivo contra ele Porque ele também é Dark e Ground Por isso também é do tipo de terra Mas ok, usou o Intimidate O Intimidate vai mostrar poder de ataque Mas nada, com o Surf Pense que o Surf vai conseguir dar o One Need Kill na mesma Eu creio que sim São alguns níveis de vantagem São 9 níveis acima dele Fora que é super efectivo Por isso, vamos lá ver Bora lá, se vai lá One Need Kill, One Need Kill, One Need Kill A pessoa é dividida muito bem Crocodile foi à vida também Sobram 2 Pokémon para o Grimsley E vamos lá ver O próximo é o Scrafty Para o Scrafty eu posso usar Nada mais nada menos que a Ari Goldman Exatamente, posso usar a Ari Goldman Só espero que o Scrafty não tenha nenhum ataque de Rock Novamente, como o outro tinha Por isso, bora lá contra o Scrafty Bora lá Ari Goldman Toca a redimir o que tu fizeste mal na última batalha Bora lá Ari Bora lá Ari Eu sei que tu consegues Ari Eu sei que tu consegues Bora lá Bora lá Fly E... Bora lá ver o que conseguimos fazer One Need Kill, One Need Kill Perfeito! Critical lead Ari Goldman derrota Scrafty com o One Need Kill Next É o Bashar Bashar pode ser É Dark e também Steel Por isso podemos usar o Expressivo O ataque de fogo também é super efectivo Contra o Bashar Bora lá Expressivo Vamos lá ver o que é que consegues fazer Expressivo! Ok, eu não sei até que ponto ele tem Sturdy Por isso eu vou evitar usar o Overheat Vamos usar um Fire Punch E esperar que seja One Need Kill Eu não tenho certeza até que ponto ele tem Sturdy Porque se não usava o Overheat Não tem Sturdy Podia ter usado o Overheat Mas também não poderia Porque afinal não era necessário Por isso muito bem Derrotamos sem qualquer tipo de dificuldade O Elite Four Grimsley Sem qualquer tipo de dificuldade pessoal Muito bem, obrigado, obrigado Tchauzinho, 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 tchauzinho Sem qualquer tipo de dificuldade malta Sem qualquer tipo de dificuldade E pronto pessoal Já foram todos os Elite Four Só basta este aqui Por isso pessoal Espero contar com todo o vosso apoio É sempre muito, muito importante Visite a minha página de Facebook Está aí na descrição O meu Twitter se quiserem também Deixem aquele grande like Que ajuda bastante o canal a crescer malta Por isso Espero que tenham gostado deste episódio E vemo-nos no próximo vídeo pessoal Até à próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma